Comunidade das Forças Armadas, equipado do Comando de Movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa, no sentido de recolherem as suas casas, das quais se devem conservar com o máximo calmo. Esperamos sinceramente que gravidade da hora que vivemos nascer. Adeus!